Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Canho Nobre, bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz! No vídeo de hoje pessoal, eu vou trazer aqui pra vocês uma dica batuta, de forma que vocês possam vencer aí a Nitara, que é a chefe dessa temporada, de uma forma bem rápida, bem tranquila e sem muito esforço. E eu já ressalto aqui minha gente, que essa foi uma forma que eu encontrei na minha jogatina pra poder vencê-la mais facilmente e tal, e se você aí já tiver derrotado a Nitara também, compartilha aqui depois nos comentários como você fez, se você conseguiu uma forma tranquila também, se você sofreu um pouquinho e tudo mais, bora compartilhar as experiências aí. E é claro, já aproveita e poder deixar o seu likezão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema. Então sem mais delongas, bora lá pra essa dica matadora minha gente. Primeiro de tudo meus amigos, pra poder fazer esse esquema de derrotar a Nitara tranquilamente, nós precisamos primeiro pegar um amuleto lendário que fica lá em Sundô, justamente em um daqueles locais dos anagramas, o que tem os dizeres Ruanda e Gorspeio lá, que a gente precisa completar fazendo o Fatality do Darius e tal. E aí quando a gente abrir o baú, a gente vai ganhar o talismã lendário Quebra Vento, que é o famoso talismã do peizinho. E aí o próximo passo, se você ainda tá jogando o modo invasão e não passou pela colônia Tarkat, ou se você tiver passado ali, mas não fez tudo que é possível por lá, Fiquem atentos a um baú ornamentado, que nós podemos achar nesse ponto que eu tô mostrando aqui pra vocês no vídeo. E aí, como vocês podem ver, precisa de uma chave ornamentada pra poder abrir ele, então já corram lá no Collector e comprem uma pra poder ficar no jeito. Aí quando vocês abrirem esse baú, vai vir aí um item chamado Talismã Etéreo, cujo efeito permite que você use de forma ilimitada os efeitos de um talismã que você tem equipado aí e tudo mais, numa próxima luta quando ativamos ele. Ou seja, ele não vai acabar. A gente pode ficar spamando ali o analógico do talismã o tempo inteiro até a gente vencer ou perder essa luta. Então guarda bem esse item aí no seu inventário, e aí com esses dois recursos em mãos, agora é só chegar lá na Nitara, no mapa da muralha e tudo, e antes de enfrentar ela, equipem o talismã quebra-vento aí e ativem também esse consumível do talismã etéreo. Daí vejam só como foi de buenas vencer a Nitara aqui sem maiores problemas, somente com o poder do peizinho, e ainda utilizando o Omni-Man, que já é um cara forte pra caramba, então imagina o poder do peizinho dele também, cara. Vejam só esse negócio. Vejam só esse negócio. A gente que faz o nosso parecer quase incompleto. Eles lutam mais forte, mais inteligentes e com habilidade incrível. As knew Nitara e a sua ilgão, nós vamos seguramente testar sua might. Fight. Vamos lá. 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 Vamos lá.